Fala minha galera concurseira, sejam bem-vindos ao canal Dicas do Tomazetto, obrigado por estar aqui hoje, mais um vídeo, mais um conteúdo, espero de coração poder ajudar todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, analista administrativo, aprovado em primeiro lugar no concurso que eu fiz, qualquer nível superior, além de outras aprovações e nomeações, inclusive mais duas na primeira posição, tá legal? Galerinha, gostou desse vídeo? Deixa aqui seu joinha, graças a Deus conseguimos passar, no dia de ontem para hoje, a marca dos 7.900 inscritos, agradeço muito, muito mesmo o seu comprometimento, o fato de você gostar aqui dos vídeos, você poder compartilhar o meu material, tá legal? Fico feliz de coração e é por isso que estamos hoje, hoje são 11 horas e 37 minutos, estamos aqui para gravar mais um vídeo e deixar conteúdo de qualidade para vocês, tranquilo? Gostou desse vídeo? Como eu falei para vocês, galerinha, deixa aqui seu like, importante para eu entender se eu estou passando uma mensagem condizente com aquilo que você espera. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não custa nada, galera, ative o sininho para receber notificações de vídeos totalmente gratuitos, você não paga um cental para ver esse vídeo, galera, e fora não só esse, como os quase 700 vídeos que nós já fizemos aqui no canal, tá? Se você quiser deixar alguma sugestão, alguma oportunidade de melhoria, estou à disposição para te ouvir e para que a gente possa juntos construir essa ferramenta muito legal para ajudar as pessoas. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha trajetória, minhas aprovações, minhas reprovações, o que eu fiz para eu conseguir chegar no meu objetivo, vou deixar algumas entrevistas que eu fiz no GRAM, no Estratégia, e quem sabe a minha história possa servir como uma motivação no seu trajeto aí rumo à sua aprovação, rumo a entrar nesse clube dos cinco dígitos que eu já estou. Tranquilo, galera? Bom, vamos lá. Qual é o objetivo do presente vídeo, tá? Surgiu esses dias aí uma discussão em alguns grupos meus sobre essa questão da seguinte possibilidade. Diego, eu consigo ficar rico fazendo concurso público, tá? Então eu queria trazer alguns detalhes para vocês. A gente vai dar uma extrapolada aqui no assunto, tá? Porque tem alguns detalhes aqui que eu queria que vocês realmente tivessem noção, né, de como que funciona, tá? Para que você tenha aí uma ideia legal de onde você está se metendo, o que você pode ter de retorno, tá? Eu acho que vamos ter uma conversinha aqui bem bacana. Tranquilo? Show de bola, galerinha. Então o que eu fiz aqui, tá? Eu dividi essa discussão em quatro, tá? Então eu dividi da seguinte maneira. Parte número um, você é um servidor ou empregado público, tá? Que ganha entre um salário mínimo e cinco mil reais. A segunda parte, pessoas que ganham entre cinco e dez mil reais. Terceira parte, pessoas que ganham entre dez e vinte mil reais. Quarta parte, para quem ganha acima dos vinte mil reais. Tranquilo? Lembrando o seguinte, galerinha. É lógico que a pessoa sempre fica pensando assim, ah, eu quero ser rico, quero ser rico. Galera, o conceito de riqueza, ele é muito variado, tá? Muitas vezes você tem aí alguns bens interessantes, você já conseguiu conquistar durante a sua vida. Tem gente que já fala assim, ah, tu é rico, né? Você já está com a situação resolvida. E muitas das vezes, né, tem gente que acha que a riqueza está em outros patamares. Seja um patamar superior, seja um patamar inferior. Então assim, muitas das vezes são conceitos genéricos que a gente não pode necessariamente quantificar. O que seria riqueza? Ah, é passar, por exemplo, de um milhão em bens, por exemplo, juntando conta bancária? Então isso você tem que ponderar, tá? A gente não vai entrar nesse mérito, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada grupo desse. Vamos começar então, galerinha, com o primeiro grupo, tá? Então o que acontece? Logicamente, você que ganha até 5 mil reais, rico você não vai estar. Não tenha dúvida disso, tá? Só que tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração, tá? Que faz com que uma oportunidade de até 5 mil reais, ela se torne atrativa pra você que está estudando pra concurso, tá bom? Por quê? Primeira coisa, você tem que entender, e isso é uma discussão que eu tenho tido com... Discussão, assim, conversa, né? Com muitas pessoas, que o cara fala assim, ah, Diego, mas esse concurso é complicado, paga 3 mil reais, não sei o quê. Eu falo, velho, você tem que pensar o seguinte, não dá pra você necessariamente fazer uma análise restrita à remuneração do edital, não faz sentido. Por que que não faz sentido? Porque lá dentro você tem outros vários benefícios que você nem sabia que existia, tá? Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Eu sou um caso vivo disso tudo que eu estou falando. Pega, pega, se você tiver curiosidade, pega o último edital da Defensoria Pública da União e dá uma olhada quanto que um técnico administrativo ganhava, tá legal? Galera, eu fiz concurso em 2015 pra um cargo que não pagava 2 mil reais. Pode pegar lá e vocês vão ver. Diego, qual era a sua remuneração? Ela nunca foi inferior a 5 mil reais líquidos. Ah, Diego, mas aí tem alguma sacanagem, não é possível, deve ter alguma treta. Campeão, tudo é legal. Auxílio saúde, transporte, né? Refeição, tá legal? Auxílio creche, né? Eu morava na Zona Norte e eu recebia o adicional de fronteira, tá legal? Então, tudo isso, galera, se você juntar, dá uma grana interessante. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que levar em consideração. Não é só a remuneração, é o benefício. Segundo ponto muito, muito interessante. Galerinha, o ganho de autoestima que você vai ter em passar no concurso. Hoje, eu recebi uma notícia de um aluno meu da mentoria, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse serviço aqui que a gente proporciona. Eu recebi a notícia de um aluno meu que ele acabou de passar no concurso que ele vai ganhar algo em torno de 3.500 reais. O cara tá com outra autoestima. Ele nunca tinha passado em concurso público. Ele falou, caraca, Diego, agora que eu realmente tenho que continuar estudando pra conseguir outras oportunidades. Você entendeu? Essa é a diferença, galera. Porque você tem autoestima. Você conseguiu passar no concurso, você sai da iniciativa privada, entra pra um serviço público, muda o seu patamar, entendeu? Não só o seu, como de pessoas que estão ligadas a você. Concorda comigo? Então, isso é interessante, galera. Autoestima. Outro ponto. Ah, Diego, eu não tenho aquele grande concurso, mas você pode subir no plano de carreira? Pode. Subiu no plano de carreira, você tem aí um incremento na sua remuneração. Outro ponto, galerinha. Pô, você tá lá dentro, você faz um trabalho legal. Mesmo você sendo concursado de nível médio, você tem condição de conseguir uma função. E uma função, cara, às vezes você tá ganhando 4 mil reais com essa função, de repente é uma função até estratégica, você pode chegar até perto de 20 mil reais. E tem vários, vários casos de pessoas que têm essa situação. Vários, vários. Inclusive, no meu trabalho, existem pessoas que são concursados de nível médio, têm um cargo de gestão e quadruplicaram a remuneração inicial, ou a remuneração do cargo naquele momento, tá legal? Então, isso você também precisa levar em consideração. Último ponto sobre essa faixa salarial. Cara, se você ganhar esse dinheiro numa cidade pequena, você é rei, cara. Ô, se eu tô ganhando 4 mil reais numa cidade, tem 50 mil habitantes, meu amigo, você tá bem pra caramba. Rico você não vai estar, mas garanto pra você que a sua qualidade de vida vai estar espetacular, tranquilo? Lembrando, galera, o seguinte, que aqui no nosso canal, além da gente ter todos esses vídeos gratuitamente, tá? A gente trabalha com mentorias, correção de discursos, então se você tiver interesse, entre em contato comigo, tá legal? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram pessoal, você pode entrar em contato comigo, de, eu queria saber mais sobre mentoria, como é que funciona, tal, tal, tal. Galerinha, relação ao custo-benefício compensa muito, preço pequenininho. E quem tá falando isso, além de mim, logicamente, porque a gente passa aí essa possibilidade de você ter esse serviço, os outros 200 alunos que já fizeram mentoria comigo, tá legal? Então, eles podem também certificar isso pra vocês, mais de 450 mentorias realizadas. Graças a Deus, praticamente todos os dias nós temos mentoria aqui no canal, tranquilo? Diego, queria comprar material, o que você me orienta de maneira geral? Galera, GRAM, estratégia de direção, GRAM mais barato, tá? E você pode dividir a sua assinatura com outras pessoas. O Direção, materiais bem compactos, tá? Bem direto ao ponto. E estratégia, aquela tradição dos primeiros concursos, cursinhos, né, que entraram na modalidade online, tá legal? Compre assinatura, não compre curso avulso, senão você vai fazer um concurso e vai comprar aquele curso. Vai fazer outro concurso e comprar outro curso, não faz sentido. Assinatura, você tem dinheiro, tá todo o material daquele cursinho, tá? Não precisa fazer assinatura necessariamente vitalícia se você não tem dinheiro. Faz de um ano que tá tranquilo, tá? Então, o mais em conta, em geral, que eu tenho orientado pra galera, eu tenho tido um retorno legal, é o GRAM. Mas os outros também são excelentes. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. É só você clicar nesses links, você já vai direto pra página do cursinho e faz aquisição. Às vezes, ainda dá um desconto esses links que eu gero e mando pra vocês acessarem. Tudo bem, galera? Beleza? Show de bom. Vamos agora para a segunda faixa em relação à remuneração básica dentro do serviço público. De 5 a 10 mil reais, tá? Eu queria começar falando de um problema, tá legal? Qual é o grande problema dessa faixa? Depois eu falo das vantagens. O problema dessa faixa, o que aconteceu comigo, tá? É o seguinte, consegui um concurso. Ótimo, tô bem, tô feliz, né? Consigo realmente ter já uma qualidade de vida bem melhor, mas não é aquela qualidade de vida que você sonha. Então, dali, você vai procurar um concurso melhor. Concorda comigo? Até aqui, tudo bem. Qual é o grande problema dessa situação? É porque é complicado, né? Você... Porque a gente acaba ficando mal acostumado. Pra você conseguir um concurso de até 5 mil reais, não que seja fácil, mas ele é menos demorado. Porque você tem muitas oportunidades, tá? Então, você consegue angariar aí uma oportunidade no curto, médio prazo. Pelo menos na minha visão, tá? Agora, pra esse outro patamar, né? Que você chega ali próximo aos 10 mil reais, a coisa dá uma complicada, tá? São menos oportunidades. Ah, a Dilma tá tendo chuva de edital. Beleza, tem chuva de edital, mas tem chuva de candidato também. Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Então, esse passo, né? Pro patamar dos 5 dígitos é bem complicado. Eu demorei um tempão pra conseguir, tá? Tudo bem que eu acabei perdendo 2 anos por causa da pandemia. Mas, ainda assim, eu tive aí uma luta muito grande pra conseguir chegar no patamar que eu estou hoje, tá bom? Então, isso você tem que ter na consciência, tá bom? Quais são as vantagens desse patamar? Você está rico? Longe disso. Não vai estar. Mas, você já vai estar numa situação bem mais confortável e você consegue, pelo menos, um padrão médio de vida. Um padrão que você possa ter, colocar o teu filho na escola, dá pra dar umas voltinhas com a esposa, com o marido, com o namorado, com o cachorro, enfim. Mas, não é aquela coisa, assim, que, caramba, eu posso detonar. Não. Você tem conta pra pagar, né? Você tem que manter o seu padrão de vida no nível médio. Nada muito absurdo, tá? Quer sair e dar uma saidinha, mas não precisa fazer também aquela algazarra. Toma um pouquinho de cuidado em relação a isso. Dá pra ter uma vida boa, tá? Nada muito absurdo, tá bom? E outra coisa, galera, se você for um concurseiro solteiro ou solteira, cara, essa remuneração, se você estiver ganhando ali algo em torno de 7 ou 8 mil reais, é uma remuneração muito tranquila. Dá pra você viver bem, dá pra você viver tranquilo, dá pra você ter aí, realmente, um padrão bem bacana, que te deixe numa situação legal, pra que você possa seguir aí na caminhada dentro dos concursos públicos, tá bom? Então, galerinha, terceira faixa, né, de remuneração, que é de 10 a 20 mil reais. Vamos começar novamente com o problema. Qual é o problema? Camarada chega a 10 mil reais e fala, agora tá tranquilo, tô fechado, tô de boa, né, consegui chegar no meu objetivo, tá legal? Lembrando que essa é a faixa minha atual, tá legal? Tô bem mais ou menos ali no meio dessa faixa que eu falei pra vocês, tá? E aí, qual é o problema? É que você acha que você pode tudo, então você aumenta muito o seu padrão de vida, você faz várias dívidas, você compra aí um monte de eletro doméstico pra tua casa, por exemplo, aí você quer sair de um aluguel pro outro bem melhor, você quer trocar de carro, cara, calma, calma, dá pra fazer isso? Dá, com tranquilidade. Agora você precisa ter uma programação pra que você coloque as prioridades, o que é mais prioritário naquele momento, tá legal? E você pegar e finalizar aquele projeto. Acabou aquele projeto? Vamos para o próximo projeto. Acabou esse projeto? Vamos pra esse próximo projeto. Se você ficar fazendo vários projetos ao mesmo tempo, cara, você vai se enrolar totalmente. E aí, qual é o problema? É que você vai ganhar, tipo, 10, 12 mil reais, e você vai ter um custo mensal de 15 mil. Aí, meu querido, você vai estar numa situação muito pior do que a pessoa que está numa faixa abaixo da sua. Precisa tomar cuidado, galerinha. E é facinho isso acontecer. Sai um negócio aqui, sai outro ali, surge uma viagem, e as pessoas falam que você tem condição, e você fica doido, e começa a perder o controle da situação. Toma cuidado, tá legal? Isso é muito perigoso, tá? Agora, qual é a vantagem, tá? Uma situação como essa, você consegue ter uma qualidade de vida bem tranquila, tá legal? Você sustenta até a família, até sozinho você consegue sustentar a família. Dá, com certeza, tá? Você pode, inclusive, se dar ao luxo de encerrar os seus estudos, tá legal? Dá pra fazer isso? Com certeza, tá? Você já está numa situação bem bacana. Ah, Diego, você acha que um camarada que ganha nessa faixa está rico? Na minha visão, não, tá? Por quê? Porque você consegue, logicamente, ter... Ah, Diego, eu quero trocar de carro, dá pra fazer isso? Dá, você faz seu projeto e troca. Ah, eu quero comprar uma casa, financiar, ou já tenho dinheiro juntado junto com o que eu vou ganhar e consigo pagar uma casa. Dá pra fazer isso? Também dá, tá legal? Dá pra você fazer viagens? Dá, com certeza. Dá pra você juntar um pouquinho, uns 2, 3 mil reais aí todo mês, pelo menos, e fazer um investimento, uma renda fixa, num fundo mais agressivo, ou só colocar na poupança só pra você ter um rendimento? Com certeza, tá bom? Mas eu não entendo que essa faixa, você tem aquele grau de riqueza, que você, rapaz, você pode fazer o que você quiser, não vejo nisso. Agora, tranquilamente, você tem uma qualidade de vida boa pra fazer muita coisa bacana que você não tinha nem expectativa de fazer durante a sua vida, tá legal? Então, e é o que eu falo pra vocês, é... Nesse caso, eu consigo falar com bastante propriedade porque é a minha situação, tá legal? Então, eu moro em Brasília, aqui o custo de vida é elevado, são fatos, tá? Esse quadradinho aqui que fizeram é um quadradinho caro, tá legal? Mas, ainda assim, galera, você consegue fazer muita coisa legal sem ter nada de muito estresse pra fins de equalização das contas. Podem ficar tranquilos em relação a isso, tá legal? Beleza? Agora vamos, então, pra última faixa, que é dos 20 mil reais acima, tá bom? Vamos começar de novo com os problemas? Qual é o problema, tá? Digamos que você está aqui em Brasília, você passou pra terra dos concursos, vem pra cá. Aí você fala assim, rapaz, eu passei no concurso da Câmara dos Deputados, por exemplo, eu ganho 26 mil reais. Não, é o seguinte, eu quero morar no bairro mais chique de Brasília. Qual é o bairro mais chique de Brasília? É o Lago Sul, tá legal? Inclusive, um dos bairros mais chiques até do Brasil, tá legal? É o Lago Sul. Aí o cara vai morar no Lago Sul, aí, pô, vai lá, não sei o quê, chega ali no lago, toda hora tá ali tirando onda, né? Comendo bem, saindo, indo nos shows, papapá, campeão. Então, olha, você pode ter problemas com relação a isso. Não, Diego, mas eu ganho 26 mil reais. Cara, 26 mil reais pra você gastar e perder a linha, ó, é assim, é rapidinho. Precisa tomar muito cuidado pra você não passar do limite. Tudo bem que é um limite muito alto, mas isso pode acontecer? Pode. E o problema é que quando você passa desse limite, pra você descer um pouquinho e voltar a um limite, digamos assim, aceitável, cara, é muito difícil. Pra você subir, é mais fácil e você vai controlando. Agora, pra você descer, né, o cara já tá esbanjando, sabe, você indo sempre naqueles lugares, vai sempre no mesmo mercado, tá toda hora viajando, muita viagem pro exterior, tá legal? Né? Muita saída, muita anoitada, enfim, muito, muito, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, galerinha. O fato de você estar nesse patamar não significa, né, a gente pega aqueles conceitos de economia, né, você precisa ter cuidado, tá, pra que você não gaste aquilo que você não tem. Tudo bem que você tem muito, mas toma cuidado com o que você vai mexer daqui pra frente, tá bom? E aí vamos pro que interessa aqui, tirando essa situação, tá? Galerinha, dá pra ser rico? Dá, cara, tranquilo, tá? É perfeitamente possível, você tem que ter uma vida controlada, tá? Dá pra conseguir manter um padrão de vida com bastante sobra mensal, você pode colocar aí uma sobra de, cara, 10 mil reais dá pra ter uma sobra, tipo, ah, eu ganho 26 mil na cama, dá pra sobrar 10 mil reais? Cara, dá, sinceramente, tranquilo, tá legal? Então, você pode, né, fazer seus investimentos, você pode montar, inclusive, um negócio paralelo, tá legal? Não que você vá acumular, né, com o seu cargo, mas você pode ser, de repente, um investidor, né, você pode até fazer alguma coisa, por exemplo, vocês veem que eu faço aqui mentoria, coerção de discursos, vocês podem fazer isso? Pode. De repente, até de maneira mais até organizada do que eu faço, tá legal? Até de maneira, assim, é que você tenha aí uma equipe, que você tenha vários estúdios e tal, 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 dá pra fazer isso. Com certeza, dá pra você dar aula em cursinho, porque você vai estar numa situação bacana, numa situação de destaque, né, os cursinhos, em geral, pagam muito bem, tá legal? Isso é um fato, tá legal? Então, essas questões, galera, te ajudam a você realmente estabelecer um padrão de vida muito, muito interessante. E aí, sem dúvida, né, com um pouquinho de prudência, com um pouquinho de bom senso, você consegue chegar no patamar altíssimo, tá legal? Então, dá pra você construir sua riqueza? Com certeza, tá? E eu queria só passar mais alguns pontos aqui, que fazem sentido, além de tudo que a gente já conversou. Primeira coisa, volta a dizer, concurso CLT, qual é a vantagem? FGTS. Você vai juntando FGTS, junta, 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 trabalha 20, 30 anos, você tem uma conta de FGTS gigantesca. Quando você precisar do dinheiro, meu amigo, você vai estar super bem servido, tá? Ainda mais se, eventualmente, você fizer, de repente, acordo, né, e sair, enfim, isso pode acontecer também, tá muito difícil, né? Pelo menos em iniciativa, emprego público é difícil acontecer, mas o melhor, galera, é que você pode ter essa condição, né, de poder sacar seu FGTS e ter uma terceira idade muito tranquila, tá? Porque, realmente, o FGTS, ele engorda muito rápido, eu que o digo. Tranquilo, galera? Beleza? Show de bola, tá? Um outro ponto, previdência complementar. Aqui você tem a condição de ser riquíssimo. Por exemplo, quando eu trabalhava na Conab, lá a previdência era o seguinte, você investia e a empresa investia no mesmo valor. Então, cada um real, a empresa investia um real também. Então, se você colocasse 100 mil reais no investimento da previdência, a Conab dava 100 mil. Era uma coisa de doido, cara. Uma coisa de doido. E dá pra ser rico. Tinha gente que saía de lá, o cara ficando velho, e, ah, eu quero agora tirar meu dinheiro, saca meu dinheiro. O cara saía de lá, milionário. Milionário, tá legal? Isso só com a previdência, fora o FGTS pro cidadão. Fora um outro detalhe que é importantíssimo e que acontece vez ou outra dentro do serviço público. Plano de demissão voluntária, PDV, o cara paga pra você sair. Por quê? A pessoa tá ficando velha, né, mas é assim, a pessoa tá velha, mas ela ainda tem condição de trabalhar. Então, o que a empresa faz? Ela dá um estímulo pra que você possa sair. Aí, ó, é o seguinte, você vai sair, eu vou te pagar, sei lá, 500 mil reais, além daquilo tudo que você tem direito. Cara, você sai da linha milionária também. E o melhor, às vezes as empresas, elas pagam parceladamente, tipo assim, 500 mil parcelado em tantas vezes, até 5 anos. Qual é a vantagem disso tudo? É que você tem uma renda segura durante 5 anos, tá? Porque, às vezes, o que acontece também, galerinha, o cara ganha meio milhão, o que que ele quer fazer? Não, o que ele quer fazer é uma doideira, eu quero comprar uma casa maravilhosa. O cara gasta tudo, tem que tomar um pouco de cuidado. E isso eu senti quando eu trabalhava na época lá da Conab, tá legal? E outro ponto também, muitas pessoas falam assim, Diego, do céu, eu tô trabalhando aqui numa estatal, a estatal pode, eventualmente, ela pode ser privatizada. Galera, teve gente que saiu da Infraero também milionário. Por quê? Porque a Infraero, né, ela teve algumas transformações e algumas pessoas foram convidadas a não estar mais dentro da Infraero. E aí, pra isso acontecer, você tem uma compensação bem razoável, tá? Ah, Diego, como é que funciona isso? Confesso a vocês que eu não tenho muito conhecimento, mas eu garanto pra vocês que muita gente, né, pra sair da Infraero, né, foi muito bem recompensada. Fora a possibilidade também de, se você não quiser aquele dinheiro, aquela grana preta, você pode até, né, pensando menos em riqueza e mais em continuidade, você conseguir de repente até uma recolocação dentro do serviço público, até porque quem passou em Infraero, em empresa estatal, amigo, o cara tem o status de servidor público. Também que ele é empregado público, tá? Mas ele tem o status de ter passado num concurso público, tá legal? Então, toda essa situação, a pessoa tem estabilidade? Não, tá? Mas ela tem um status, né, como se fosse, tá? Que a pessoa só sairia realmente se acontecesse algo muito grave dentro da vida dela profissional, tá bom? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Acho que deu pra gente falar bastante coisa, né, bacana aí, alguns detalhes interessantes pra que você possa, né, juntar isso tudo, né, e entender, né, como que a gente trabalha essa questão, né, da riqueza dentro do serviço público, tá bom? Galerinha, tudo de bom pra vocês, excelente noite, até a próxima, um abraço, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!